Quem não tem tatu de vidro que atira é a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro que atira é a primeira pedra Andei por tantas ruas e lugares Passei observando quase tudo Mudei o mundo gira num segundo Busquei dentro de mim os meus lares E aí, tantas pessoas querendo sentir Sangue correndo na veia É bom assim, se o movimento tá vivo Ouvi milhões de vozes gritando E eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e descansar em paz Quem não tenta, tudo fica o que atira a primeira pedra Quem não tenta, tudo fica o que atira a primeira pedra Quem não tenta, tudo fica o que atira a primeira pedra Quem não tenta, tudo fica o que atira a primeira pedra Ontem, por todas as ruas e lugares passei Observando quase tudo, mudei O mundo gira no segundo Busquei dentro de mim os meus lares E aí, tantas pessoas querendo sentir Sangue correndo na veia É bom assim, se o movimento tá vivo Ouvi milhões de vozes gritando E eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e descansar em paz Quem não tenta, tudo fica o que atira a primeira pedra Quem não tenta, tudo fica o que atira a primeira pedra Quem não tenta, tudo fica o que atira a primeira pedra Quem não tenta, tudo fica o que atira a primeira pedra Na frente está um ovo que se arrisca beira a linha Não é tão diferente do que eu já fui um dia Se vai ficar, se vai passar, não sei E num piscar de olhos lembro tanto que falei Deixei que a lei e até me importei Mas não dei nada, eu tava mesmo errada Cada um em seu caso, em sua direção Vendo de camarote a novela da vida alheia Sugerindo soluções, discutindo relações Pensar de que a verdade cabe na palma da mão Mas isso não é uma questão de opinião Mas isso não é uma questão de opinião E isso é só uma questão de opinião